Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Gabriel Barreto Germani, volto a trazer as informações do nosso mercado da bola do futebol brasileiro no nosso quadro aqui no Giro Esportivo de segunda a sexta ao meio-dia aqui no canal do Farido, tá bom? A gente traz essas informações para vocês também terem conhecimento dos outros clubes como estão se reforçando para o restante da temporada lembrando que a partir de agora o Grêmio como está em três competições tem as oitavas da Copa do Brasil, tem as oitavas da Copa Libertadores da América e se Deus quiser se salvar no Campeonato Brasileiro e com isso o Grêmio precisa contratar as equipes estão contratando para também se manter na parte de cima ou se manter bem no Campeonato Brasileiro ao contrário de algumas equipes, tá bom? Então bora para as informações começando que olha, tem informação interessantíssima no vídeo de hoje, tá bom? Essa informação todo mundo viu nessa última terça-feira, mas a gente traz destaque aqui porque Fluminense e Douglas Costa chegaram a um acordo amigável e a rescisão de contrato aconteceu e foi assinada na última terça-feira com isso o jogador está fora do Fluminense e está livre no mercado Você gostaria do Douglas Costa no seu time? Hum, pois é Mas por outro lado o Clube Carioca está em busca de mais um jogador para sua defesa está em busca do jogador chamado Inácio do Esporte em Cristal O Clube Carioca deseja o empréstimo, mas o clube prefere a venda do jogador Mas também no Flamengo tem mudança e tem mudança na diretoria porque Marcos Bras já avisou ao presidente Rodolfo Landim e ao candidato da situação que está fora do Flamengo ao final de 2024 certamente por muito do desgaste que aconteceu nos últimos anos do dirigente A negociação entre Flamengo e Claudinho e Zenit parece que mais uma vez vai se tornar uma novela mexicana porque após a vitória na Supercopa Russa o clube parou de responder a equipe do Flamengo nas negociações dando um gelo na equipe carioca Com isso as negociações esfriam, mas parece que o acerto entre o jogador e o Flamengo já aconteceu A notícia que também ninguém esperava era que o Atlético Paranaense vendesse Bento para o Al Nasser Pois é, tinha especulações de times da Inglaterra, da Itália Mas parece que o jogador vai ir para o clube do Cristiano Ronaldo O jogador foi vendido por 18 milhões de euros e já está a caminho da Arábia para exames médicos e também a assinatura de contrato Após muitas especulações, o Galo anunciou a contratação de Fausto Vera, ex-Corinthians Contrato assinado até dezembro de 2027 Como trouxemos aqui, agora é oficial O Bahia anunciou e vai anunciar a qualquer instante a chegada do atacante Luciano Rodrigues que também foi alvo do Palmeiras no mercado desse ano E a notícia que pode pegar muita surpresa é que Cristaldo está recebendo propostas Sondagens de clubes do exterior, da MLS e da Europa Mas o jogador e seu staff conversam com a direção do Grêmio para uma valorização salarial Caso isso não aconteça, o jogador pode sim estar deixando a equipe do Grêmio Lembrando que ele é um dos artilheiros e também é um dos principais jogadores desse Grêmio de 2024 O clube não pretende liberar o jogador Mas a tendência é que o jogador tenha uma novela um pouco com relação a esta valorização salarial que ele deseja para também permanecer na equipe Então, mais informações sobre isso a gente traz às 17 horas no pré-jogo entre Grêmio e São Paulo que você acompanha aqui no canal do Farido Um abraço a todos e espero vocês no pré-jogo